Agora, diretamente do Estúdio 3, no Centro de Televisão, mais um programa do SBT. Classificação livre. E aí? Nada pra mim? Bem, senhores telespectadores, nós estamos iniciando mais uma rodada do Jogo do Milhão. Será que hoje alguém vai ganhar mais de 100 mil reais? Será que vai? Mais de 200 mil reais? Será que vai? Bem, vocês que estão em casa, se você quiser participar do Jogo do Milhão, até o dia 26, até o dia 26, sexta-feira 26, você pode comprar a revista SBT. A revista SBT está à venda nas lojas do Baú da Felicidade e está à venda também nas casas lotéricas. Você paga 3 reais pela revista, você encontra um talão que já vem com o selo pago, vem com o porte pago. Preencha o talão, entregue nas lojas do Baú da Felicidade ou mande pelo correio. Se você for sorteado, você ganha 100 reais. Se você for classificado, você ganha mais 200 reais. E se você participar do concurso de perguntas e respostas, você poderá ganhar até 1 milhão de reais. Obrigado. Obrigado.